Um pouquinho de Copa do Nordeste, ontem aconteceram três jogos, fechou a quinta rodada, destaque para o Fortaleza que venceu e agora lidera o grupo A. Copa do Nordeste em Recife, o Sampaio Correia saiu na frente com o Maxwell Samurai. Hereda empatou para o Náutico e Robinho fez o gol da virada, 2 a 1 para o Timbu. Em Fortaleza, golaço de Edinho, o primeiro contra o Confiança. E depois, Júnior Santos balançou a rede três vezes, só gols bonitos. É hat-trick que fala, né? Mereceu aplausos do chefe. Fortaleza 4 a 0 no Confiança. Em Maceió teve Clássico, o CSA criou as melhores chances contra o CRB, mas o jogo ficou o mesmo no 0 a 0. Em Salvador, chute de longe de Marcos Aurélio. Golaço, hein? 1 a 0 para o Botafogo da Paraíba. Lula chutou e Tales fez contra, 2 a 0 para o Belo. Léo Ceará marcou para o Vitória. Início de uma reação? Não. Logo depois, Marcos Aurélio fez mais um para o Botafogo. 3 a 1 em cima do Vitória. Tá aí, sem dificuldades e com o hat-trick do Júnior Santos. Assim foi a vitória do Fortaleza que agora lidera o Grupo A. E que 9 moderno é esse, né? O Júnior Santos, André? É, achou o substituto do Gustagol? Pelo jeito, sim, né? 3 gols em um jogo, um jogaço, gols bonitos, jogando bem, atropelou e o Fortaleza venceu pela Copa do Nordeste. É, lembrando aí que ele tem 8 gols na temporada, não fez base e só é jogador profissional 1 ano. Que isso, hein? Começo promissor. Talento, hein? É, e é um jogador de qualidade. Dá pra notar nos gols que ele faz, perna esquerda, perna direita, cabeça. Então, centroavante completo. Então, machado e tanto da equipe do Fortaleza. Ó, recebeu parabéns aí, né? Palmas aí pro... Parabéns aí do chefe, né? Parabéns aí do Rogério Senna, treinador do Fortaleza. Parabéns aí do Rogério Senna.